Fala, galera! Tudo certo? Tudo tranquilo? Sejam muito bem-vindos ao canal Conteúdos de História. Eu sou o professor Tiago e nessa aula nós vamos estudar sobre arte no Egito a partir do livro História da Arte da Graça Proença. É muito importante que nessa playlist nós estudamos todo o livro de Graça Proença. Então nós partimos do primeiro capítulo até o último trabalhando em cima do livro História da Arte. Então, se você tem informações complementares ao longo da aula, se você tem dicas, se você tem sugestões sobre o conteúdo, deixe aqui nos nossos comentários, porque o intuito dessa playlist é criarmos aulas em cima exclusivamente do livro História da Arte de Graça Proença, tá bom? Esta é a parte 2 de Arte no Egito. A parte 1 você encontra no card acima que vai estar aparecendo para você neste momento. Após esse vídeo, nós teremos uma aula de resolução de exercícios sobre arte no Egito com uma seleção de questões de vestibulares e de Enem. Então, se você está chegando agora, esse vídeo é a parte 2, então eu recomendo que você assista inicialmente a parte 1 e depois retorne para cá para que você consiga ter uma sequência de conteúdos. E o que nós vamos estudar nessa aula? Aspectos relacionados à pintura e aspectos relacionados à escultura da arte egípcia antiga e todas as questões trabalhadas no livro da Graça Proença. Tudo certo? Então, pegue o seu caderno, pegue o seu material. Lembrando que a nossa dinâmica é como se você estivesse realmente em sala de aula. Então, você vai notar que vai aparecer um quadro e nesse quadro vão começar a aparecer as frases e os conceitos que eu, como professor, colocaria em um ambiente de aula presencial para que os alunos copiassem, para que eles pudessem acompanhar o nosso conteúdo. Certo? Então, em seu caderno, você vai anotar corretamente aquilo que está e as informações adicionais que você queira conforme as nossas discussões. Tá bom? Então, sem mais delongas, vamos à nossa aula. Pessoal, sempre quando nós falamos de arte no Egito, é importante que você não se esqueça daquele conceito que nós já trabalhamos na primeira aula, que era a respeito da arte de convenções. O que isso significa? Arte egípcia é marcada por padrões, ela é marcada por regras, ela é marcada por princípios. Esses princípios, esses padrões e essas regras sendo determinadas por quem estava no poder, seja na esfera política, seja na esfera religiosa ou juntando essas duas esferas em torno do faraó. Então, é importante que você tenha em mente que a pintura e a escultura que nós vamos estudar nessa aula são manifestações que seguem princípios, que seguem convenções. É o que nós chamamos dessa arte canônica, ou seja, tem os cânones, tem os princípios, tem as regras, tem as convenções. Então, o artista, ele não tinha liberdade criativa, ele não tinha uma autonomia para produzir as suas manifestações, obviamente, sobretudo, se essas estão ligadas à questão religiosa e à questão política do Egito Antigo, correto? Então, sabendo dessas convenções, sabendo desses princípios, é importante que a gente entenda que ela estava, assim como a arquitetura que nós estudamos na aula passada, ligada à religião. Por quê? Porque essa arte, ela servia para a difusão de preceitos e crenças religiosas. Ou seja, a arte, ela tem uma funcionalidade, ela tem uma utilidade, ela está ligada à religião e, a partir desse momento, ela serve como um instrumento de difusão de preceitos e crenças religiosas. Até aí, fácil, né? Então, a arte, ela segue convenções, seja ligadas à esfera política, mas, sobretudo, à esfera religiosa. Nós sabemos o poder que a religião tinha no Egito Antigo e ela serve, ligada à religião, para difundir esses preceitos e essas crenças. Bom, como nós já falamos, por ser uma arte de convenções, ela obedece a padrões e ela obedece a regras, certo? E isso, como nós também já comentamos, limitava a criatividade do artista. É nesse contexto, com essa introdução, que nós vamos começar a estudar as pinturas e os relevos, mas, principalmente, as pinturas que ocorriam na arte no Egito Antigo, certo? Então, a introdução fica muito clara para você, porque você tem que saber que aqui deixa um pouquinho de lado a autonomia do artista, deixa de lado a criatividade do artista. Ele é alguém que está a serviço de convenções, correto? Bom, sobre a pintura. Quando a gente fala de convenção, quando nós falamos de padrões canônicos relacionados a essa manifestação artística, nós não podemos esquecer da lei da frontalidade. Escreve isso no seu caderno, lei da frontalidade. E, além de escrever, eu gostaria que, depois dessa aula, você printasse essa nossa tela, você recortasse essa imagem e você salvasse essa imagem nos seus estudos, porque ela explica, de uma forma muito didática, de uma forma muito objetiva, como era essa lei da frontalidade seguida pelos produtores de pinturas e de relevos no Egito Antigo. E o que vocês estão vendo na imagem que representa a lei da frontalidade? Vocês estão notando que a cabeça, as mãos e os pés eram retratados de perfil, enquanto o tronco e os olhos eram retratados de frente, correto? Claramente que isso dava uma noção não realista, não naturalista à representação, correto? Porque pensa como é o ser humano. Pensa se nós retratarmos o ser humano de lado. Você não tem esse olho sendo retratado de frente e nem o tronco, porque ela está de perfil, correto? Concordam comigo? Então, quando os egípcios retratavam as personalidades dessa forma, é importante que você não esqueça que nós estamos em uma manifestação que não é realista. A arte não deveria apresentar uma reprodução naturalista. Por quê? Porque realmente os egípcios não queriam que essa arte sugerisse a ilusão de realidade. Era para ficar claro que tratava-se de uma representação. E é muito interessante que quando nós notamos várias pinturas, vocês vão observar que existem pessoas menores e existem pessoas grandonas. Por quê? Porque nessas representações, quanto maior fosse o sujeito retratado, maior o seu nível hierárquico na sociedade egípcia. Olha que interessante. Aqui nós estamos vendo uma fotografia do Vale dos Reis, lá em Luxor, no Egito, em que mostra como... Uma fotografia, claro, de uma manifestação, não uma fotografia do Egito antigo. Uma fotografia de uma manifestação, de uma pintura, de um relevo, em que vocês observam como essa lei da frontalidade é aplicada às manifestações. Correto? Então, sobre a pintura, é isso que a gente precisa estudar. E a Graça Proença, ela trabalha uma questão muito interessante. Na pintura do Novo Império, surgiram criações artísticas mais leves e cores mais variadas que as dos períodos anteriores. Abandonada a rigidez de postura das figuras, elas parecem ganhar movimento. Tais alterações na expressão artística decorreram de mudanças políticas promovidas por Amenófis IV. Lembra que o governo do Amenófis IV é um governo muito turbulento na história do Egito Antigo. É um governo onde você tem o estabelecimento de uma questão religiosa pautado em um único Deus. Lembra que quando nós estamos falando de manifestações religiosas, nós temos vários deuses. Lembra disso? E aqui, a partir do momento em que nós estamos no governo de Amenófis, nós só temos o rei Sol. Lembra dessas manifestações históricas que acontecem? E quando é falado aqui sobre Novo Império, é importante que você não esqueça que quando nós estamos falando de Egito Antigo, nós estamos falando de Antigo Império, nós estamos falando de Médio Império, e nós estamos falando de Novo Império. Todas essas questões históricas, é importante que você revise com o seu professor de História, ou que você revise em o seu material de História. Lembrando que o nosso grande propósito nessa aula é trabalhar com você a questão artística do Livro da Graça Proença. Por isso que eu não vou me alongar nessas discussões. Eu só quero que vocês entendam que houve, sim, uma mudança. Então, durante o Novo Império, aquelas convenções, elas ficam menos rígidas. Na verdade, é assim que a gente pode resumir. Elas ficam menos rígidas do que nós tínhamos nos momentos anteriores. Então, só para a gente finalizar a parte da pintura, para depois partirmos para a parte da escultura, é importante que você entenda sobre essas questões relacionadas à lei da frontalidade, que ela não tinha realmente o objetivo de retratar a realidade, era para ser uma representação. E lembrem da questão hierárquica. Então, quanto maior é o sujeito representado, maior era a sua posição na sociedade egípcia. Certo? Antes de nós partirmos para a escultura, você está entendendo até aqui? Está ficando claro para você o conteúdo? Se tem alguma dúvida, deixe a sua dúvida nos comentários. Se você tem alguma sugestão, se você tem algum comentário para acrescentar, ou se você tem também, claro, alguma ideia de aulas que nós poderíamos gravar, não deixe de colocar isso nos comentários. E se essa aula está servindo para você até esse momento, nós estamos aí com 11 minutos de conteúdo, não esquece de deixar o seu gostinha, o seu curtir, e não esquece de se inscrever em nosso canal. Bom, sobre a escultura egípcia, o que nós precisamos estudar? Aqui vocês vão notar que eu fragmentei em duas áreas, em dois períodos históricos, certo? Vamos começar pela escultura egípcia no Antigo Império. Por quê? Porque essa manifestação no Antigo Império, ela ganhou as mais belas representações artísticas, as mais belas representações estéticas. Ela teve grande expressividade. Isso é importante para que você entenda. No Médio Império, nós temos um período de maior convencionalismo e conservadorismo. Olha as alterações que nós temos. E aqui, aquele momento onde os seres e as esculturas, elas aparecem mais estereotipados, correto? É nesse momento que nós temos, por exemplo, para analisar, esculturas como essa, do escriba sentado. Há algumas discussões, se era um escriba, se era alguém que estava na linha de sucessão ao poder do faraó, se fosse, por exemplo, um príncipe ou um herdeiro do trono. Mas as pesquisas históricas, elas indicam que pela posição, que pelo olhar, que por essa boca serrada, parece que esperando uma norma, tratava-se de um escriba. E aqui vocês notam como que nós temos os detalhes nessas reproduções, certo? Essas reproduções, essa que você está vendo aqui, dessa grande expressividade no sentido de detalhes anatômicos, de detalhes de expressões, são características que marcam realmente a arte egípcia em relação à escultura. Mesmo no Médio Império, quando você tem o maior convencionalismo e conservadorismo, a escultura egípcia, ela ainda mantém esse aspecto de detalhe. Vocês notam que tem muito detalhamento. E se nós fazemos uma comparação entre escultura e pintura, vocês observam que as esculturas, elas são muito mais próximas à realidade do que as pinturas, não é mesmo? Então, é importante para a gente ter essas noções. Bom, sobre o livro da Graça Proença, é isso que nós temos em relação à escultura, é isso que nós temos em relação à pintura. Essa é uma aula mais curta, de 14, 13 minutos que a gente tem agora. Vai chegar aos 14 minutos daqui a pouquinho. Mas é só para que você entenda o que é trabalhado na Graça Proença sobre essas manifestações. Então, se você está assistindo, você é um professor, serve como dica para você preparar suas aulas, inclusive o que eu coloquei no quadro, certo? Isso, com certeza, para os alunos vai ajudar muito para que eles entendam o conteúdo. Se você é um aluno que está assistindo a essa aula para fazer uma prova, olha, aqui nós temos tudo sobre escultura egípcia, que é trabalhado no livro dela. Há duas imagens antes, vocês vão observar que nós temos tudo sobre a pintura. Então, assim, você consegue estudar, você consegue ter um conteúdo muito legal para desenvolver o seu conhecimento, certo? Bom, espero que vocês tenham gostado. Continue em nosso canal, porque nós temos bastante coisa postada, nós temos muitas aulas que são sempre disponibilizadas para vocês e espero que tenha ajudado. Fiquem bem, fiquem com Deus e até a nossa próxima aula, mas antes de sair, não esquece de curtir, não esquece de se inscrever.